Eu peço imensa desculpa, mas acho que ganhei. Carninho. Pitão. Pitão. É até bonito as pessoas que, por exemplo, peneiram o café. Aleluia! As minhas aulas começam amanhã. Está enganando a música. Uau! A lua está tão grande! A lua está tão grande! Entra na loja. Segurança vem atrás de ti. A senhora da caixa não está na caixa. Pede saco. Não põe compra no saco. Aldi. Fofinho. Pizza is making noise. Não. Dorme. Dorme, pizza. Olá, Portugal! Passam 5 minutos das 6 da manhã e eu estou cheio de alegria. Não, não estou. A terra doente... Que o povo vai novo... E o homem... Onde está tudo? PFFFFFFFFF Uvas sem grainha e mais nadinha. Se eu apanho-se e dá a comer isto, má-vos. Está-se tudo a passar. É que está-se mesmo tudo a passar. Eu fui comprar milho frito e sinto-me enganado. Porque isto não sabe de todo a rabo de unicórnio. Olá, então. Boa tarde. High five! Então. Wingardium Leviosa! Fazem uma cara de quem está feliz por dar sangue. Tipo, mas o autocarro é... É para ali, o autocarro. Não é para aí. No! Transcrição e Legendas Pedro Negri